Quem disse que vai te derrubar E contra ti veio se levantar Meu filho isso não vai acontecer Pois eu sou Deus e estou com você Eu venho nessa hora relembrar O que eu te disse há muito tempo atrás Mudo sua história só pra confirmar Que a promessa em ti se cumprirá Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará E toda língua que se levantar tu condenarás Esta é a herança dos servos do Senhor E sua justiça não falha Ó oprimida, arrojada e desconsolada Eis que porém as tuas pedras contou donamento E te fundarei sobre safira e toda pedra Preciosa que há sobre a terra Pois agora chegou a hora de te exaltar Trarei a existência, a sua vitória Pois eu sou da sua vida e esta é a hora Ninguém pode te calar Pois eu vou te levantar agora Trarei a existência, a sua vitória Pois eu sou da sua vida e esta é a hora Ninguém pode te calar Pois eu vou te levantar agora Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará E toda língua que se levantar tu condenarás Esta é a herança dos servos do Senhor E sua justiça não falha Ó oprimida, arrojada e desconsolada Eis que porém as tuas pedras contou donamento E te fundarei sobre safira e toda pedra Preciosa que há sobre a terra Pois agora chegou a hora de te exaltar Trarei a existência, a sua vitória Pois eu sou da sua vida e esta é a hora Ninguém pode te calar Pois eu vou te levantar agora Trarei a existência, a sua vitória Pois eu sou da sua vida e esta é a hora Ninguém pode te calar Pois eu vou te levantar agora Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará E toda língua que se levantar tu condenarás Esta é a herança dos servos do Senhor E sua justiça não fará Ó oprimida, arrojada e desconsolada Eis que porém as tuas pedras contou donamento E te fundarei sobre safira e toda pedra Preciosa que há sobre a terra Pois agora chegou a hora de te exaltar Pois agora chegou a hora de te exaltar Traria a existência, a sua vitória Traria a existência, a sua vitória A sua vitória,oo parceu donamento As uvas mãos e o ib Pyro